O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-governador do Estado, Geraldo Alckmin. Segundo o MP, ele teria cometido os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. As investigações fazem parte da Operação Lava Jato. De acordo com a denúncia entregue à Justiça, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria recebido dinheiro da construtora Odebrecht nos anos de 2010 e 2014, períodos em que concorreu ao governo estadual. O valor total recebido por Alckmin não declarado à Justiça Eleitoral seria de pouco mais de 11 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, uma parte do dinheiro teria sido repassado ao escritório de um cunhado do ex-governador, a outra parte ao tesoureiro da campanha. Doleiros também teriam sido usados para dificultar a identificação do repasse do dinheiro pelo Odebrecht. Por este motivo, Alckmin pode responder por lavagem de dinheiro. E já que não teria declarado os valores à Justiça Eleitoral, ele também pode responder por falsidade ideológica eleitoral e corrupção passiva.